Fala galera ligada no canal Point Games, aqui quem fala é o Kennedy trazendo pra vocês mais um vídeo pro canal E hoje vamos começar a Euro Copa 2020, né? Estamos jogando aqui no PES 2021 Mas essa Euro 2020 era pra ter acontecido ano passado Ela foi adiada e ela tá intitulada aqui no PES como Euro 2020 Vamos escolher os nossos times aqui, são 6 grupos, vamos escolher um time de cada grupo Bom, tá aqui, vamos começar também aqui no canal a Copa América, né? Copa América do videogame aqui tá com um formato diferente do original A Euro aqui, ela tá atualizada, né? Igual tá acontecendo a Euro, né? Vai acontecer a Euro, né? Colocar aqui nível estrela, né? Aqui eu vou aumentar pra 12 minutos Vou aumentar pra 12 minutos aqui Porque às vezes 10 minutos não acontece nada Tô acostumado a jogar o campeonato brasileiro com 10 minutos, né? Mas vamos colocar 12 minutos aqui Que normalmente não acontece nada, né? Vamos escolher o primeiro time aqui Do grupo... Bom, vamos escolher do grupo... O grupo é composto por Itália, Suíça, País de Gales e Turquia Eu vou escolher Suíça aqui Vamos lá na Suíça lá Bom, vamos torcer pra estar igual, né? A formação original da competição real Bom, escolhi Suíça Agora, o número 2 Vamos escolher... Vamos escolher do grupo B A Bélgica, Finlândia, Dinamarca e Rússia Eu vou jogar com a Dinamáquina Tá aqui, Dinamáquina Agora vamos jogar... Vamos escolher o número 3 aqui Equipe número 3 Do grupo C O grupo C é composto por Áustria, Holanda, Macedônia e Ucrânia Eu vou jogar com a Ucrânia A Ucrânia deve estar lá embaixo Deve ser um dos últimos times, né? Vou entrar U Se não for o último, né? Quase o último O País de Gales é o último Mas eu vou jogar com a Ucrânia Agora a gente vai escolher aqui Número 4 Número 4 Número 4 É o grupo D Inglaterra, República Tcheca, Escócia e Croácia Eu vou escolher Croácia Croácia, porque eu acho o uniforme da Croácia muito bonito E eu espero que ela use este uniforme Equipe número 5 Equipe número 5 é do grupo E Polônia, Eslováquia, Espanha e Suécia Estou na dúvida entre a Polônia e a Suécia Vou escolher a Suécia Vou escolher a Suécia Vamos lá, Suécia, Suécia Suécia Aqui, Suécia Suécia É a França, Alemanha, Hungria e Portugal Lógico, eu vou jogar com Portugal Se eu não me engano foi o último campeão da Eurocopa Independente disso é porque eu quero jogar com o português Cristiano Ronaldo Bom, tá aí Agora vamos ver se procede os grupos Vamos lá ver se procede Grupo A, Itália, Suíça, País de Gales e Turquia É isso mesmo O grupo F, Hungria, Portugal, França, Alemanha É isso mesmo Procede Vai ser esses grupos aqui mesmo Esses times no grupo aqui Vamos jogar uma partida em cada grupo Como eu tenho um time em cada grupo E se caso eu me classificar Eu creio que não Mas se caso eu me classificar com os times E eles se enfrentarem nas oitavas de final Quartas de final, não sei Aí a gente vamos escolher um time pra vencer Eu vou tentar colocar pro computador jogar Se não der pro computador jogar Infelizmente eu vou ter que fazer um gol com o jogador De preferência ter um gol contra, né E deixar o jogo acabar, né Ou sei lá o que eu vou fazer aí Botar alguém pra jogar Vamos ver o que dá pra fazer aqui A apresentação aí da Eurocopa, né O filminho do início aí Que legal Legal, hein E não se esqueçam que Eu não sei que dia que esse vídeo vai pro ar, né Eu vou gravar logo seis jogos aqui Pra poder colocar eles um pouco antes Ou depois dos jogos oficiais serem disputados, né Não sei se vai dar certo os planos, né Mas vamos tentar colocar Semelhante aos jogos que estiver acontecendo nos dias, né E eu vou também gravar O jogo da Copa América, né A Copa América, como é três grupos aqui Eu vou escolher um time de cada grupo Mas se eu não me engano O Campeonato Oficial da Vida Real Foi dividido em dois grupos De cinco times cada, né Só os times da América do Sul mesmo participando E no videogame tem dois times da América do Norte participando E eu vou ainda ter que editar os grupos, se eu não me engano Bom, a gente tá jogando a Eurocopa Vamos falar da Eurocopa, né Beleza É, opção de participantes Acho que não precisa daquela Próxima partida É, opção de participantes O que é isso? Ah, tá, negócio do controle Não, beleza Vamos aqui na próxima partida É, vamos dar uma olhada no uniforme deles aqui Uniforme da Suíça branco Vamos dar uma olhada no uniforme deles É, tem o uniforme vermelho E esse aqui tem o uniforme amarelo Seria legal a gente jogar de... Não, eu vou pro próximo jogo Próximo jogo eu jogo de vermelho Vamos torcer, né Pra eu jogar de vermelho Vamos dar uma... Só uma olhadela aqui no grupo Eu costumo jogar o primeiro jogo com A formação que a equipe vem No segundo tempo que eu faço alguma mudança, né A única coisa que eu vou mudar aqui É... Aqui o nível de ataque e defesa Né, porque eu costumo mexer a barrinha lá E depois o computador aumente, né E a substituição eu coloco o flexível O País de Gales tem o Garrett Bale Olha, cara, podia ter jogado com o País de Gales, hein Mas aqui eu tenho o Chaka Tenho o Embolô É... O que mais que eu tenho ali? É... Tenho o Vargas, Shakiri Tá, beleza Vamos ficar chorando, não? Ah, eu vou mexer aqui Pelo menos a tática avançada aqui Porque rotação de alas Rotação de alas Eles ficam... Rotação de alas Hum, tá É... Defesa recuada Eu vou colocar ataque lateral avançado Como eu estou jogando com 5 atrás Os laterais podem sim descer Para dar uma pressão lá É... Vamos fazer o seguinte Já que eu estou jogando com lateral avançado Vamos colocar algo de cruzamento Eu costumo colocar algo de cruzamento Quase todas as minhas táticas, né Nem sempre funciona Ou quase nunca funcionam, né Mas... Vamos seguir aí É... O que eu estou acostumado a fazer Né? É... Eu falo o que estou acostumado a fazer Dos outros pés lá Do pés 2018 Pés 2019 O pés 2020 Eu não joguei muito Eu só joguei um campeonato com ele Com a Chape Para tentar subir ela, né E agora eu estou jogando pés 2021 E eu estou prendendo aqui Então muitas coisas vão aparecer aí Muitas conquistas aí No negócio de gol A distância E tal Vamos escutar o narrador aí De Continental Equipes de países de toda a Europa Estão participando Como a gente sabe Esses jogadores muitas vezes Jogam em equipes rivais Às vezes na mesma liga Às vezes em países totalmente diferentes Pô, louco Será que a Copa América vai ser assim também? Cara, olha que legal Todo mundo se junta num só grupo E coloca todas as rivalidades de lado Para você que está em casa Pode se preparar Porque vai ter muita emoção E muita bola rolando Até a gente saber quem será campeão Muita gente vai reconhecer de cara Este que é um dos mais famosos estádios da Holanda Talvez até da Europa inteira A Johan Cruyff Arena Tô louco, cara Que da hora Ah, mas parece que só falta o hino do time inundante Do visitante Hoje é o dia que vai com o início da competição É a partida de estreia Certamente é só o primeiro dos bons jogos que vem por aí Milton é um grande torneio Não precisa nem conhecer o futebol Porque eu, né? Não que eu conheça Eu te conheço Para dizer que vai ser um evento espetacular Grandes jogos Grandes equipes Grandes jogadores E até agora Por ser um torneio descentralizado Mais gente vai ter mais acesso à emoção Arramba, acho que o Jair Jubei vai dar um trabalho ali Já dá uma marcação especial em cima dele O lateral vai estar apoiando o tempo todo Opa E a gente que dá o pontapé inicial Bora lá Ó, o lateral já passando aqui Vamos lá Corre lá, bicho Já vou mandar no C lá Ele recebe em boa posição na ponta Vai marcar Abatido Será? Opa, pensei que ele ia fazer gol já Aí ele pensou Vou botar o cara para correr Xaca Rodrigues Nossa Já? Ó, louco Nossa Mas será que vai ser essa facilidade aqui? Ou que é bem inferior ao mesmo? Ah, não pode ser fácil assim não Se viu, fica muito fácil assim Quando chegar na Sei lá, na segunda rodada Na última rodada aí Dos grupos Eu vou Ver se eu vou acionar aqui O Nível lenda, né? Começaram muito bem hoje Bom, pelo menos eu estou jogando no Campeonato Brasileiro aqui Não está fácil não Para o Campeonato Brasileiro Mas também eu estou jogando com a Chape, né? O Chape não tem qualidade nenhuma Foi bem no lance Fez o corte Jogou Opa Vamos lá Vamos lá Seferovic Embolo Embolo Recua a bola e vai começar Tudo de novo Rodrigues cruza Jogou para o lado Aqui está uma virada E pôs ordem na casa Bola enfiada Entre a marcação Ai que não Os caras não conseguem tocar Uma de calcanhar aqui O que acontece, mano? Toda vez que eu toco de calcanhar O cara me toca essa bola feia Aí para fora País de galhos Está jogando dentro das suas potencialidades E quais seriam elas, Mauro? Epa A maneira que eles usam o campo Abrem pelas pontas Eu acho que é um jeito De conseguir alguma coisa Bem aberta pelo flanco Deixa não, mano Não tem uma A chance era boa, hein? O outro espaço avançou bem Mas a finalização não foi do mesmo jeito Ele chegou por ali Para o lance Lá vem o time Para o ataque Embolo Passou pelo marcador Procurou alguém ali na frente Abatiu Será? Pedido O louco Estava só um pouco impedido E ainda saiu com bola e tudo O goleirão mandou lá para frente Agora é a vez de ir O time não perdeu a chance Abriu o placar Jogou a bola lá para frente Nossa, que demora Vou pegar a bolinha Olha aí Falta aí Que falta foi essa, Juizão? Tá de brincadeira, hein, Juizão? Não deixa virar, não Eu tive que tomar as viradas assim Isso aí Forte, mas me embolou Mete Tome Ah, me embolou Faz igual o Rodrigo Me embolou Ah, tá Apesar de eu não achar que não foi nada, né? Mas pelo menos é o meu favor, né? Olha aí Tem um asfaltinho que eu vou falar A asfalto é que não existe Rodrigues Seferovic Passou muito bem pelo alto Mandou para o meio da confusão É Garret deu O cara vira não Não Ui Recuperou a bola de novo Meteu em direção a linha de fundo Não conseguiu fazer a bola passar por ali Bota 10 para a ideia Zero para a execução Média 5 Dá para passar adiante Ah, a bola não chega Pelo amor de Deus Volta Isso aí Louco, Juizão Você é louco, não pode encostar nos caras Começar a assistir um jogo de verdade aí, viu Juizão Só faltinha a besta aí que não pode encostar nos caras Aqui no Brasil isso daí não é nada Segue o lance Eita passe raso Nossa Esperei o cara passar O cara demorou tanto para passar Eu fiquei na desconfiança Se ele ia passar ou não O cara só encostou e tomou a bola Ah E aí, moscou ali O nome do time aí vai saber o gol escolher lá Vem o Rodrigues Eu vou chutar com você de fora da área Parece que você E a defesa interrompe o ataque mais uma vez Vamos experimentar com isso aqui Nossa Chutinho sem ideia, né Aí vocês ficam Ui Quase Cara, não dá para acertar o passo Um só, vai Um Seferovic Chegou na marcação e recuperou a bola Vamos lá Vamos cruzar Vamos lá, Rodrigues Eita Opa Eita Agora lascou Ufa Foi na vez que acabou o jogo Vou dar um contra-ataque aqui Mortal Ah, o jogo está bom O jogo está bom Está parei, né Pelo menos aí a gente viu que está parei Vamos dar uma olhada aqui Se tem algum jogo adotado precisando de substituição E depois a gente deixa o resto aí Por conta do auxiliar, né Ah, o embolo Vou trocar o embolo Porque ele está com a setinha para baixo E a gente tem que poupar os jogadores aqui, né Esse aqui está de volante Nossa, mas ele é bem melhor Vamos colocar isso aqui Também joga Vou colocar isso aqui que vai ser um pouco melhor E agora, o que eu faço? Ah, não Vou deixar desse jeito aqui mesmo Deixa só as substituições normais aí E vamos embora para o jogo Vamos lá que eu quero ver o chicote estralar Será que vocês vão ficar agora na barra de chutão? Não, o jogo certamente vai ficar bem mais aberto Porque é bom para o espetáculo E claro para você que está em casa assistindo Não, o amiguinho está chegando atrás Bom, já deu para ver que a maioria das jogadas deles Consiste em lançamento para a frente É o chamado chutão, né Não sei se será com o outro direito Mas vai de esquerda mesmo Ou... Vamos voltar, galera Não vamos facilitar, não Tem que ir lá apertar, né Faz isso não, Rodrigues Falar igual o Neto não seja o pé de rato Você acabou de fazer o gol, cara Vem, Rodrigues Vem, Rodrigues Estou esperando você, amigo Ah, não Eita Cansou, foi, Rodrigues Ah, mas a culpa é minha, né Botei os caras para poder Ficar lá com a consistência recuada Ele ia descer mesmo Vacileiro É, aí ele foi falta, né Se não foi falta pela ação Pelo menos foi quatro jogadores Pressionando o mesmo jogador Não sei onde está escrito na regra Que não pode Mais de um jogador pressionar Um jogador Pessoal, o que eu vou falar isso daí, né Falta dois em um Nada a ver Cara, eu estou sentindo Que eu vou tomar gol A qualquer momento Estava bem colocado Como diria o grande e modesto filósofo Só marca quem ataca Mentira, nesse caso Fui eu mesmo que falei isso Tá certo, Mauro Tem que partir para cima Não tem mais muito jogo pela frente Eu nunca falei isso, Milton Leite Mas desta vez Eu acompanho o relator Galera, vamos estrear ali Vamos estrear com o pé direito Cadê? Vamos lá, cadê o Rodrigo? Vamos lá Vamos lá, Rodrigo E a bola pega na Joanete E aí acontece isso Muito bem a defesa agora Ele apareceu no momento exato Lá vem ele Pela esquerda Oh, louco Você não para mais em pé, hein, Rodrigo Tava fácil para cabecear Desse jeito aí Ah é, vamos lá, Rodrigo Agora é a hora de você se redimir Vamos lá Oh, três dedos, hein, nossa Que isso? Nossa senhora Cara, você sozinho aqui no meio de três, ag E aí você não vai conseguir nada, viu Putz, gringo É, eu volto a dizer Você não vai conseguir nada aqui Vamos lá É, goleiro Que cocô, hein, goleiro O chute não foi bom, não Aí você me dá essa Olá Galera, volta, volta todo mundo Vamos, Rodrigues Espera aí, mano Se consagra O que foi, escanteio? Escanteio Acho que é o momento O melhor jogador mesmo é o Rodrigues Cobre o escanteio E cruza a bola E faz gol O cara é bom mesmo, hein Nossa O mundo deu lugar certo Só que o gol ele saiu Pelo agora Vamos voltar, galera Você não vai conseguir nada, não Não vai conseguir nada Já falei Falta visão Ah tá Tá um louco Que susto agora É, Garrett Bale Seu time aí não vai lugar nenhum Não, viu Um atacantezinha só Todo mundo De jeito nenhum Vocês não vão Chegar a lugar Algum Estou vencendo Calma Não precisa também fazer Essa porcaria aí, né Chaca Ainda mais nos últimos momentos De uma partida Olhou e cortou Essa bola Nossa Esse toque foi um susto, hein Akanji Akanji Toca pro Freule Ô, Rodrigues Você não tá nem voltando mais, né Viado Vamos voltar, rapaz Meteu a bola pra frente Ô, lá Ah, não No final não No final não, galera Não, no final não Acaba o jogo Dá um bicão pra frente Sommer E já era Sim de fato Primeira vitória No começo Pareceu até fácil Mas depois do jogo Foi difícil Ficou controlado Mas difícil de chegar Gostaria de destacar, Mauro Nesse tipo de campeonato Pra falar em qualquer campeonato A vitória é fundamental E foi o que eles fizeram hoje, né Milton? Acabou o jogo E acabou também A nossa transmissão de hoje Gostaria de agradecer aqui Ao Mauro Por ter ajudado tanto Muito boa noite Até a próxima vez É sempre um prazer enorme E também um dever estar com você Milton Leite Um abraço a todos Aí foi o gol Deu só um ajeitadinho Da esquerda pra direita E mandou o sapato Se eu não me engano Esse jogador é canhoto Ele pegou na lateral esquerda Nele é canhoto Mas parece que ele chuta Bem pra direita também A intenção era ir pro fundo E cruzar, né Só que a defesa foi abrindo Foi todo mundo recuando E fechando justamente Pro lado que eu ia pra cruzar Falei, quer saber? Vai cortar pro meio E bater no gol Vai que o goleiro bate roupa Aí nada A bola entrou Foi direto Tentaram fazer igual Só que a Azeaga Chegou firme aí Bom Também, né Tirando O Beio Os outros jogadores São bem fracos, né Da País de Gales É, o jogo foi Foi dominado Foi até fácil Nossa Parece que teve essa cabeçada No travessão aí, cara Foi, bicho Olha Eu nem me recordava disso daí Pra mim ele tinha cabeceado pra trás O goleiro tinha definido Nossa, no travessão, cara Quase que eu sofro um empate Aí o cara Ah, aquele chute Foi o chute que o goleiro bateu roupa Chute do Vargas É, é isso aí O domínio Foi pleno, né Foi, não Nossa, que superioridade Mas foi superior O domínio Bom Vamos ver Quase Menda Opa Acionou Lenda Cinco partidinhas aqui Primeiro profissional Acionou Lenda Agora Ficou chato Ué E o Rodrigues Que fez o gol É o quê? Tá de brincadeira Em futebol Isso aí é meio Bom Vamos ver aqui os resultados Deste grupo Nossa Saiu Foi todos os resultados aqui Só dos times que eu jogo Que não tenho resultado Eu não vou nem estar olhando isso aqui Eu vou deixar pra olhar Quando eu jogar o último jogo Que é Hungria e Portugal Beleza Ah, infelizmente Aqui já vai mostrar O resultado do grupo Né É Bom Tá aí A Itália é a primeira Com quatro gols de saldo O louco Enfim Um chapuletado na Turquia 4x0 E a Suíça ganhou o país de gases De 1x0 Né Foi o jogo que vocês acabaram De acompanhar aí É Próximo jogo É a Dinamáquina Contra a Finlândia Eu espero que esse vídeo Eu consiga colocar na Pelo menos uns 30 minutos Antes de começar o jogo oficial Mas não vai dar Tenho quase certeza Que não vai dar No começo do campeonato Eu vou colocar tudo embolado Porque eu tô sem as datas aqui E também tô com a agenda Meia Meia Bagunçada Mas Depois a gente vai arrumando Essas datas aí Bom O próximo jogo é aí Dinamáquina e Finlândia Até a próxima galera Fui Tchau 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 Tchau